Fala aí galera, tudo isso? Fianceto Games, soltando mais vídeo para vocês Vamos aí com o nosso Xpanded, hoje nós vamos fazer, sabe o que? Vamos concluir a missão do Guaxinim, mas também vamos conhecer o próximo mini-evento Que é a Pesca da Lula, né? Vamos fazer essa missão, né? Que é bem interessante, tem recompensas boas, né? E sabe o que também vamos concluir nesse vídeo? Todos os livros, nós vamos finalmente completar, então Hoje é só coisa da hora, vamos lá? Bom vídeo aí pra vocês Gente, chegamos aqui, né? Eu já dei uma olhadinha, né? No penúltimo catálogo, tudo bem? Catálogo retrô, agora a gente só tá faltando o catálogo do lixo, tudo bem? Literalmente foram todos, né? Os catálogos estão... A partir de agora, né? Quando você pegar tudo isso, né? Vocês podem fazer o que vocês bem quiserem de decoração, né? Do jeito que te agrae, se você quiser fazer uma casa em formato de lixo Tem um catálogo do lixo? Tem! Acredito, eu não tenho Ó, vamos pegar aqui pra vocês, né? Que aí eu já vou mostrar como é que acontece, tá? É esse daqui, ó, o catálogo retrô, beleza? Então, ó, o que é que nós vamos ter, ó Tudo coisinha, ó Para fazer decoração, uma coisa bem... Bem clássica, assim, ao mesmo tempo, ó Rádio retrô, cara, da hora demais, hein? Tapete, gostei, ó Papéis de paredes, ó E três pis, então... São legais, cara, esses... Então, agora, literalmente, falta um catálogo, tá, gente? Pra gente completarmos todos os catálogos disponíveis Por fim, eu achei a Scarlet, tá, gente? Ó É, deu uma mudadinha, assim, hein? Então, faltava ela, né? O resto nós vamos ver lá no dia do centro comunitário, tá? Voltamos com o nosso guaxinim Gente, vamos lá Para a patroa Para a patroa 20 carnes de inseto Nossa, esse aqui tá easy, hein? 20 carnes de inseto e 99 gosmas Esse você deu de graça, filho? Nossa Esse daqui foi presente, tá? Ó, já temos os melões aqui, gente, mas faltam Ainda não consegui nada, ó De melão gigante Esse é uma nova fruta do update, né? E ela pode sonar uma fruta gigante Daí, pra eu aproveitar já Tá com o fertilizante melhor Pra gerar mais chances Perfeito Mais uma parte cumprida Aquário da selva Deve ter esse aquário agora pra vender, né? 5 óculos, vale a pena, ó Não é ruim não, gente 5 óculos é muito fácil De você conseguir isso aqui Nas pescarias Ficou legal isso daqui, hein? Olha aí, garoto O vendedor de livro está na vila hoje Tudo bem? O festival da lula começou Então nós temos duas coisas Pra fazer hoje Eu só queria mostrar aqui pra vocês O que eu tenho já disponível Eu tenho isso daqui de lula Das minhas pescarias aqui Da Gameplay, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o evento De forma meio correta Lembrando que é um festival aberto, tá gente? Olha só Então você pode vir com o seu cavalo De boa E temos uma galerinha Então vamos conhecer pela primeira vez Esse festival, né? Eu só quero curtir a atmosfera Mas tem algum especial inverno rústico O que seria da vida sem contraste? Como se eu fosse um pedaço de carne seca Quando o ar está muito quente Eu me sinto como um pudim Então eu vou estar aqui Mas eles jogaram umas iscas especiais lá Pra manter elas ativas o dia todo Então Nesse caso aqui do evento, gente É isso que ele está falando mesmo Durante a luz do dia A lula aparece Quero que você não suporte Se eu pescar alguma Das suas belas lulas Então eu vou aproveitar uma sítula quente aqui Boa sorte Você de novo? Deve ter gente no outro lado Deve ter gente no outro lado Eu sou mais fã Da festa da carpa O da carpa Nossa, tá recheado A ver se tem alguém aqui Sempre que tem alguém isolado Claro que tem Eu não quero assustar alunas Alunas podem ser introvertidas Mas fica em silêncio Beleza? Então vamos ver agora Um pouquinho Se tem mais gente por aqui No cais Temos mais pessoas Só para ser justo Então vamos falar com as últimas pessoas São um pouco diferentes das suas Mas ainda consigo pescá-las É melhor você começar A piscar se quiser ganhar o prêmio E os últimos aqui Vem aqui lulinha Que mulher Então beleza gente Temos aqui nosso festival das lulas Agora só temos que descobrir O que que tem tanto Opa Explicação É um desafio de pesca Se conseguir atingir Nossa meta diária de pesca Ganhará prêmios Olha a placa Nós também colocamos Iscas e pincéis na água Beleza Então o céu que eu tô vendo aqui Tá com o contador de zero Tá gente Pegar recompensas Então Ele não valida ainda Enquanto eu não começar a pescar O que eu já tenho Infelizmente Seria muito fácil Né gente Desse jeito Então gente Como vocês estão vendo aqui Anzol automático Nós temos com vários Sonar Boi a mais Tem tudo aqui Que você puder imaginar Beleza E o meu anzol É automático Beleza Vamos começar a piscadeira Não pegamos uma luz De cara Mas Com umas cortinhas lá Gente Eu fiz um pouco de isca Tá Ó Então já vi Que não vai ser tão fácil Assim não Beleza Vamos Vamos Atiçar Sente uma mordida Foda que você fica usando Esse tipo de isca Pra ficar vindo álcool Gente E aí É construída Lembrando que lula não é uma piscaria fácil Pra gente Peguei uma de ouro Por exemplo Vamos ver Então Vocês podem ter uma certa dificuldade Recomendo vocês Inclusive É que eu esqueci lá Na minha casa A vocês usarem aquele negócio lá De pudir e espumar no mar Vai te ajudar bastante Duas Nós temos que pescar oito Assim que eu conseguir oito Nós vamos ver O que é que temos lá Então venham pra praia mesmo Então vamos ver O que é que nós temos a dizer A sua vitória No evento de pesca Foi justa Eu não sou jovem Suficiente para pescar lula Mas tudo bem Eu só vou ficar aqui Torcendo por você O que eu não tô vendo aqui Ah o Will Apareceu agora Entende o comportamento da lula Ou se sente Quando eu fiz gol Uma antes de ver Olha o tanto Gente Caraca Bem gente Oito Vamos ver Como que seria isso Então Olha Eu cumpri todo o objetivo Então vamos lá Isca de luxo Vezes 20 Beleza Eu Dez sementes de vermo Um prato do mar Uma pérola Três cafés Uma pequena lula E um livro Que é a arte dos corvos Tá gente Então Ah então A média de iridio Não precisa Eu tava entendendo gente Que nós tínhamos que pegar Oito lula de iridio Então graças Que não é isso gente Porque é muito difícil Pra caralho Mas é isso gente Nós vamos ter agora Esse livro aqui ó Que é mais Um livro Daqui Então Agora só faltam Três Gente Beleza Então O corvos Tem 25% de chance De render O dobro Então Três livros Restantes Para nós Concluirmos Todo o processo Do livro Então No dia seguinte Eu vou voltar Aqui sim Gente Porque Até que as recompensas São boas São dois dias De pesca Mas aí Eu não preciso Mostrar pra vocês Não Mas vocês viram Que é bem legal O evento É um mini evento Você pode ir nele A hora que você bem quiser Não é obrigatório E você ainda sai no lucro Ganhando várias coisas Bem gente Eu cumpri o evento Do segundo dia Hoje são dez Não sei se Vamos ver se muda Alguma coisa Muda Muda sim as coisas Então É necessário Você fazer uns dois dias Porque você ganha coisas Ó Essa aqui é outra coisa Tá gente É Que eu já aproveitei E já comprei tudo Pra fazer O negócio Defumado Ó Caixa misteriosa O chapéu de Lula Caraca Bastante coisa interessante Embora Amadilha Que também é muito bom Então Agora é só No próximo inverno Tá gente Deixa eu saber Como é que fica isso Que coisa mais feia Tá Então é isso galera Mostrei pra vocês Como funciona esse evento Muito bom É importante fazer Porque tem um livro Que você vai precisar dele Então Evento simples Pequeno Mas muito bom E vamos lá Com mais uma etapa Gente Do nosso guaxinim Fruto do cacto seco E Fruto do cacto seco E Geleia de mamã Melão poeira E nós vamos para mais uma etapa E nós vamos para mais uma etapa Esse melão poeira Agora está faltando O melão normal Se virar mais um outro Beleza Mas nossa Já pensou se ele aparece Mesmo aqui Que sorte seria Não seria gente Ficasse quatro Vamos tentando aí Que está faltando Só o melão gigante Agora no nosso jogo Mas conseguimos aí mostrar Isso aí vem com um update 1.6 Tá gente Outra coisinha Mesmo durante o inverno Só para explicar Para vocês Está tudo aqui Pronto Os junimus Não vão trabalhar Então Essa raiva Continua sendo a mesma Eles não vão sair Para coletar Suas plantações de inverno Beleza Gente Que coisa mais lindinha Olha só Já temos cinco Guaxinim Vamos lá Nos ajuda Eu vou te dar algo Bem legal 20 carne de inseto 5 lixos 5 lixos É você Está me forçando Eu A buscar Carne de inseto Porque já é a segunda Vez que ele pede Não é uma coisa Que eu costumo Pegar toda hora Não Nossa Foi só a conta Gente Sobrou um Tudo bem Que eu poderia Ir lá Para a caverna Mas Se você já tem Pronto Por que não Estamos indo Para o sexto O filhotinho Como eu falei É uma missão Muito demorada Eu acho Que vai levar A minha primavera Toda Ainda Estão muito bem Buba Tem mais alguma coisa Na sua loja Não Beleza Então Já vamos para o sétimo Catálogo Catálogo Ainda não Faltam um catálogo Com ela Mas eu estou sempre Reparando Chegamos no dia 22 Chegamos no dia 22 Chegamos na hora de ver Os NPC Eu sei que eles vão chegando Aos poucos Ninguém aqui Já começou Olha Olha como fica o prefeito E o Marlon Sempre quem está aqui Antes de todo mundo É o prefeito E o Marlon Sempre eles vão chegar Primeiro do que todos Está chegando O Andy Olha o Gun Guns Panzoca Quem é essa? Ah Do vovô Evelyn Vovô O Alex Ficou legal Victor e Olivia Sofia Sofia E Scarlet Suza Muito bom Né gente Eliott Eu já vi Por causa do festival Bem como O Willy Festival da pesca Mas acho que ainda tem Mais gente chegando Tá gente Quem que é esse? É o Linus Maravilhosa A minha Hailey Emily Ó Todos bem bonitinhos Assim Com seu outfit A galinha Olha a Mari Como ficou Jody O que que é esse? Ó É o Shane É o Shane Não é? Abigail Lea O Harvey Isoladão É o Shane mesmo Bem diferente Tem mais alguém Pra chegar Será? Clint Cadê minha esposa E o Martin E o Gunther Que dia Esse dia Comunitário Eles poderiam melhorar Tá E geralmente Acende Não vem pra cá Geralmente Acende Costuma Vim Que estranho Mas é isso Gente Então vimos aí Um pouco Do outfit De cada um Dos personagens Espero que vocês Tenham gostado Bem gente Nós juntamos Mais quatro Fichas Aqui Tudo bem Então nós vamos Começar a ver O que que temos De bom A cama Beleza Estão Quase Vamos chegar nele Yes Vamos conseguir Galera O que eu mais precisava Era esse O resto Claro Futuramente Vamos pegar Vamos Por exemplo Isso daqui É bom Mas Pronto Consegui O que eu precisava Gente Consegui Perfeito Nossa Era esse livro Que eu tava querendo Olha só Os básicos Amizade Amigo da pessoa Um pouco mais rápido Seria um livro bom Pra início do jogo Agora não Mas beleza Com isso Só faltam dois livros Gente Pra gente conseguir E pegar uma conquista Que eu já falei Que tem uma conquista Dos livros Quanto que ele vai vir Aqui agora Daqui a dois dias Ele vem Quem sabe Ele não tá com os livros Que nós estamos precisando Nunca se sabe Gente Eu descobri aqui Como que eu vou pegar Os dois últimos livros Talvez Um deles É com o tesouro De artefato Aqui do Dando pro Clint Existe uma chance Existe uma chance De aparecer esse livro Ou nos tesouros O outro que falta É aquilo que eu já tinha falado Nos vídeos anteriores Cortar madeira Até o caramba Existe uma chance De você conseguir 5% Muito difícil E você conseguir Porque eu tenho muito Eu posso até comprar Depois um pouco Lá com O cara do deserto Porque tem uma chance Desse livro Vim aqui dentro No tesouro de artefato Ou daquelas caixas Misteriosas Mas como vocês estão vendo É questão de sorte mesmo Eu vou ir abrindo aqui Se sair esse item Vocês vão descobrir Quando eu ter Daqui a pouco Prontinho gente Nem precisei Ir mais adiante Porque nós achamos O nosso livro Tesouros antigos Como que é Entendeu É esse daqui Tesouros antigos Guia da avaliação Você consegue vender Atefatos por preços melhores Então Esses artefatos Que eu já peguei aqui Inclusive Já vão se tornar Coisas melhores Tirando você Que vai virar Uma semente mesmo Nem precisei Terminar o resto E agora gente Eu vou Cortar aí Para vocês Porque novamente Nós vamos voltar A cortar A árvore Sem Até cair a mão É pouco né Cortar um batalhão De árvores Até conseguir Aqui é mais uma chance Gente De você ver Todos os personagens Com suas roupinhas Tá E olha Agora que ela Viu para cá Acende né Aí Depende do X-Panage Mesmo Eles mantiveram A mesma roupa Não mudaram nada Então A ideia só Que é como eu falei Depende do pessoal Do X-Panage Já não é Questão Porque A Sandy Do nosso estado vale Você sabe Que ela Ela não sai Do Deserto Mas aqui Os personagens Saem Então A Sandy O do Morgan O do Morgan Que eu estava Em curiosidade Ele não muda Também Nosso presente É para o Harvey Sim Obrigado Ai Não acredito Que a Hayley É a minha Amiga secreta Ai Não acredito Caraca Não acredito Eu nunca consegui Eu amo a Hayley Ter esse momento Caraca Me pegou muito de surpresa Gente do céu Desde aquele dia Que eu falei lá Eu tenho cortado a árvore Olha o tanto Já que eu peguei De madeira Aqui Três packs Dois packs E um Vem um Camiseta de ovo frito Numa árvore Vem um caixa misteriosa Dourada Vem um biscoito dourado E finalmente Sadi grama Desse livro Gente Esse é o último livro Que nos faltam O segredo da floresta Ávores derrubadas Tem 5% de chance De render O dobro De madeira Tudo bem? Então vamos lá Estudioso Pronto Leia todos os livros Tá lá ou não tá garoto? Tá feito? É isso? Olha só Nossa conquista aqui Falta O Policultura Eu sei que tá falando isso Mas tá aí Leia todos os livros Vamos agora Só falta Pra eu mesmo Platinar meu jogo Do Estado do Vale A missão dos guaxinins Mas calma Que não acabou O Estado do Vale aqui não Porque ainda falta O Festival do Deserto Que nós não chegamos No retorno Desse festival Olha pra vocês verem Que eu não tô brincando Olha o tanto já De madeira Que eu farmei Esses últimos dias aí Já estamos usando O segundo baú Doideira né gente Chegamos no fim do inverno Gente Mais um diazinho Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos ver Vinte Carne de seto Três Jogo de magma Esse negócio Da carne de inseto Tá me tirando Vou começar A primavera Tendo que farmar Carne de seto Porque já vai em Três vezes Que ele me pede Eu consigo fazer Duas vezes ainda E aí Já tá acabando Minha carne de seto Jogo de magma É o de menos Mas Esse da carne de inseto Você tá me trolando Pra caramba Ficamos só com esse melão Mesmo Então não tivemos outro Tá bom Agora esperar até o verão Que tá longe Pra ver se a gente Conseguimos De uma vez por todas Uma Coisa aí Do Melão de dente Perfeito Toma isso Quatro caixas misteriosas Obrigado Então Tá aí gente Vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Também queria te dar Essa dica Com o novo update Que agora Você tem uma semente De inverno Que é essa Plante qualquer coisa Aqui no inverno Para a sua terra Virar Como semente Morta Eu peguei Semente de inverno Tudo bem No caso Só pra ver a estação E aí você não ter que ficar Usando a sua inchada Em uma por uma Entendeu Essa é a ideia Então Façam isso De propósito mesmo Plantem no Penúltimo Último dia Isso Beleza Pronto Pronto gente Conseguimos aqui A nossa conquista Boa vizinhança Ajude os vizinhos da floresta A notar em sua família Beleza Então nós temos Quanto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ué O cavalo Ah que brisa Com o cavalo Eu consigo passar Então são sete E eu vou te dar Algo legal Tudo bem Cogumelo Como um seco E Uma Uma alga branca Agora vamos Vamos dar uma olhada Se ele só dá recompensa E depois vai ficando Tipo Infinita As quests dele Às vezes é isso Acredito que já não vai ter Mais nenhum Não Perfeito Se tiver mais um filhote Depois vamos saber Toma isso O livro das estrelas Se caso a gente Não tivesse conseguido Ele teria nos dado O livro das estrelas Certo Galera Esse foi o nosso episódio de hoje Então consegui mostrar Bastante coisa Deu Uma boa fluida Em nossa gameplay Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Seu like nele Se inscreve Meu caso ajudou muito Como a gente acharam Voltamos aí com o próximo episódio Continuando Já devo dar abertura Ao festival do deserto Que vocês devem estar Muito curiosos também Para ver como que era E também A uns easter eggs Que acontecem por aí Tudo bem Então Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau